Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia das palavras politician, político, e politics, política. Let's get started! Repita as frases em inglês. Eles argumentam que política é sobre poder. Os alunos têm um profundo conhecimento de história, política e diplomacia. Os alunos têm um conhecimento de história, política e diplomacia. O tratado centra-se em política internacional. Ele era um político menor em Boston. Ele ganhava a vida como político. Ele era o político mais hábil do partido. He was the party's most skillful politician. That's excellent! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir! Practice every day and I'll see you next time. Bye-bye!